Hoje, sábado, dia 10 de fevereiro, sábado de Carnaval e Ano Novo Chinês, Ano do Dragão. Essa dupla Mercúrio-Júpiter se instalando bem no sábado de Carnaval deve indicar, deve ser indício de congestionamento de trânsito nas estradas e aglomeração de foliões nos blocos de rua que devem emendar um bloco no outro. Isso é bem a cara de Mercúrio-Júpiter. Rodoviárias, aeroportos lotados. Afinal, o planeta fã de deslocamentos, que é Mercúrio, se junta com Júpiter, o viajante. Então, ninguém fica quieto no mesmo lugar e a vontade de se mexer é grande. Também costumam criar aquela coisa de múltipla programação. Isso é a minha cara de um Mercúrio-Quadrado-Júpiter aqui. Programação múltipla. Queremos cumprir uma agenda variada e fazer um monte de coisas no mesmo dia. Priorize o que você achar mais vantajoso, mais interessante, que realmente vale a pena, porque não vai dar para tudo. Esse desenho, essa quadratura Mercúrio-Júpiter, vai estar marcado no mapa da Lua Nova. Portanto, ativo até 10 de março. O que nos faz deduzir é que vão surgir muitos assuntos que nos interessam e uma oferta enorme de eventos aos quais queremos comparecer. Período agitado. Gente, eu fico por aqui. Uma ótima semana para vocês. Para quem curte carnaval, para quem é folião, caia na folia e aproveite as inúmeras programações e blocos que vão fervilhar pela cidade. Para quem quer sossego, eu recomendo que você saia antes da folia esquentar e das estradas e rodovias engarrafarem, congestionarem, que vai ser mais para o final de semana. antecipe a sua saída. Uma ótima semana, boa viagem, boa folia.